Música Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou-vos mostrar como o ofício de colecionador continua imparável mesmo depois da Rockstar ter tentado dar um nerf adicionando novos ciclos e etc. Bem, no vídeo de hoje, manos, eu vou-vos mostrar a venda de 10 coleções ou melhor, vou-vos mostrar todas as coleções feitas 10 vezes nós sabemos que todas as coleções feitas uma vez daves 4.027 dólares multiplicando esse número por 10 vai-vos dar mais de 40.000 dólares 40.200 e qualquer coisa dólares o que é muito dinheiro Bem, vocês devem estar a pensar que eu demorei meses para fazer isto mas não, estas 10 coleções, de todas as coleções eu fiz de dia 13 de dezembro a 21 de janeiro que foi mais ou menos 40 dias pouco mais de um mês Bem, eu acredito que muita gente não saiba como é que isto é possível Bem, manos, eu vou-vos apresentar aqui, para quem ainda não conhece uma passagem rápida, o famoso mapa que está na internet Pá, e eu acho que muitas vezes dizemos que o ofício do colecionador é muito bom e dá muito dinheiro, XP, é verdade mas não nos podemos esquecer do mapa que nos ajuda porque sem este mapa, o ofício do colecionador, pá, iria continuar a ser bom mas não tão bom como é Bem, manos, então aqui na minha tela do telemóvel, eu estou-vos a mostrar aí agora vocês podem ver que eu tenho aqui alguns atalhos de internet, que me dão um jeito e um deles é este mapa isto funciona mais ou menos como aplicação eu vou deixar aí o link na descrição deste mapa, para quem ainda não conhece pá, vocês abrindo este mapa, este link pá, se abrirem através do telemóvel vocês podem criar um atalho no vosso ecrã principal do telemóvel feito isso, é só fazer o que eu fiz clicar ali e vai-vos abrir, então o mapa com todas as localizações reparem que eu tenho tudo todos os itens a mostrar no mapa ele até está a demorar a carregar ora está reparem bem, eles têm todos os itens vocês podem mexer no mapa como quiserem pá, depois imaginem pá, está muita confusão ok, vocês, olha, vai até netinhar as flores, silvestres vocês podem ir ali no canto superior vocês podem vir aqui, deixa-me ir aqui atrás aqui no canto superior esquerdo tem ali uma setinha vocês clicam, vocês podem adicionar ou remover as coleções que não querem ver imaginem que já têm todas as flores pá, chegam ali, apagam as flores e elas deixam de aparecer no mapa tem a localização diária da Madame Nazar tem encontros, mano tem ali todos os encontros aleatórios pá, o cão aqueles mapas do tesouro os animais feridos pá, está muito completo este mapa pá, outra coisa muito importante se vocês quiserem tentar fazer isto é apanharem também os itens que estão nos locais aleatórios eu vou adicionar aqui os locais aleatórios e vou vos mostrar o que é basicamente é este símbolo reparem, neste local aleatório vocês têm que usar o tetouro de metais mas tem aí outros locais que é só com a pã é mano, já deu para ver reparem, tem a localização de tudo certinho pá, vocês podem esticar aqui o mapa e ver exatamente onde é que está cada item mas já não se precisam de preocupar com os ciclos e etc pá, feito isto manos é só vocês irem aí ao vosso browser eu usaria adicionar em esta página a você que era a principal eu obviamente que eu vou deixar aí o link na descrição bem vamos, então bora lá para o que importa estamos aqui com 10 fucking coleções de todas as coleções vamos aqui à Madame Nazar e vamos vender isto bem, eu não vou vender aqui as coleções tenho aqui 10 coleções da Penny que é a coleção semanal da Madame Nazar esta semana não vou vender senão vai-me estragar as coleções das moedas que isto aqui só leva moedas, penso eu então, bora lá começar repare, todos os itens as 10 isto aqui prejudicou-me um pouco porque depois não consegui fazer desafios diários da Madame Nazar que ela mandava-me ir buscar moedas pá, mas como eu já tinha 10 não queria estar a vir vender para depois ir buscar outra vez acabei por não fazer, né? bem, bora lá então vamos começar aqui põe as garrafinhas antigas isto aqui é capaz de me bugar isto agora vai-me dar 1500 XP por cada venda por cada coleção que eu vendo isto vai demorar um bocadinho, não é manos? se calhar até vou acelerar o vídeo um bocado, não sei e está 10 coleções de bebidas over and out bem, vamos agora aos ovinhos os ovos foram das primeiras coisas que eu completei foi os ovos e as bebidas e as flores as flores é que foram as primeiras, penso eu reparem manos agora ainda está ali a dar a informação como eu vou-me de rápido vai estar ali a dar aquelas informações de XP e blá 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 bem, bora lá para os ovos os ovos dá 182 mil e cinquenta cêntimos ou centavos isto já parece um glitch manos glitch fácil e fácil funcionando aproveitem bem mano, eu se calhar vou abander as moedas já porquê? senão ainda me vou enganar e vou abander esta procura aí aqui bem, bora lá abander as moedas então ok, mas ainda está a dar ali a informação eu vou tentar esperar que aquilo acabe ok, bora lá abander as moedas as moedas é o a coleção que vos dá mais dinheiro porém tem mais itens tem 15 itens eu penso que seja a par ali com a com as iranças de família apesar que as joias também dão um bom dinheiro e as joias são menos itens outra coisa manos, vocês não comprem mapas mas eu estive aí a jogar com uns amigos que estavam a comprar mapas a mandar-me na zap para ir buscar itens isso é botar dinheiro fora manos bem coleção de moedas vendida vamos já abander aqui as florzinhas anda nazar paga madame nazar opa paga imbufs anda lá ora cá está coleçãozinha de moedas vendida pá, as cartas foram das últimas vamos agora fazer abander aqui as flechinhas bora, vai começar aqui a abander eipa, eu vou esperar ali que ainda está a dar a informação das flores nossa senhora vai agora já está, bora lá demora um bocadinho a abander estudo agora está a coleçãozinha de flechas over and out bem bem, próxima coleção vamos mesmo para as heranças de família vamos aí eito vale a pena estar aqui a escolher muito olha está, vamos aí para as heranças de família agora nossa senhora olha está a bugar manos já não está a dar para abander logo olha, eu clico x e não vai está a bugar, olha velha-me deus não consigo bunder mais bem, eu vou sair e crachou-me mano velha-me deus bem, eu vou sair e voltar a entrar é verdade mano esqueci-me de reiniciar os prémios burro ah pois das flores ok outra coisa importante é vocês reiniciarem aqui os prémios os ovos também foi só ali as flores as flores podia ter dado mais um xp bem, madame, quero continuar a bunder minha amiga continuando, bem já dá epa, está a bugar manos está a bugar é muita informação para o jogo ao mesmo tempo não estou a conseguir vender, mas vamos mandar isto tudo manos não se preocupem obviamente que eu vou dar aqueles cortes mágicos epa tenho que esperar para aí uns 5 segundos para conseguir vender a outra coleção não consigo, anda ok heranças de família vendido nem consigo sair, nem me dá o som para sair, está ali a carregar é tenso manos, vender assim muitas coleções seguidas é complicado ok, coleção de nossas famílias, mais um xpzinho maroto bem, mas eu vou ali dar uma voltinha e já venho pode ser que apareça aqui a suarana, vamos ver ora bem, voltamos aqui a madame nazar pá, passou aqui uns minutinhos, pode ser que isto tenha ido ao sítio, vamos ver vá, deixa vender madame hora 12, vou vender as coleções de cartas ok, parece que voltou ao normal, já estou a conseguir vender rápido não está nada mano, já está a processar outra vez vai ser complicado está a bugar, quando nós vendemos muitas coisas assim de pressa o jogo tem que assim ia entrar dinheiro e ia sair, nossa senhora é mas está bugado outra vez não, o jogo está a processar, é muito dinheiro entrar assim de uma vez só a roxa deve estar a processar, este cara está a fazer glitch olha lá, precisa sair-se madame nazar eu acho que a madame nazar já está a contar os trocos para pagar olha lá ok, mais 10 coleções de copas feito pá, o jogo fica mesmo crachado mano, está-me a crachar boa o jogo ok, pá, eu vou ter que sair senão não... vou ter que dar mais uma voltinha ali bora lá regressar aqui a madame nazar olha, 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 olha no PC, ai meu Deus ah, deixei-me de merdas ai, filhos da puta epa, e agora acho que a Rockstar, a Rockstar, acho que ela não vai dar oh seu como de pirocas oh nossa rabo, seu vagabundo bem, madame nazar, como é? ah, ela deixa, ela deixa na mesma bem, continuando, vamos aqui a mais 2 coleções de cartas que é para eu reiniciar ali o prémio ok, vou sair, supostamente fiz aqui o prémio das 20 coleções vendidas de cartas é hora de reiniciar para mais um ourinho maroto manos, hein? cá está, bora continuar bem, vamos continuar aqui nas cartas que é que foi, mans? que é que é um bofe, mans? puta que pareu que é que eu fiz? �� isso ai, 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 ai bem, vou ter que resolver este este, este pequeno percalce e já veio, piotos Bem manos, está a ser complicado fazer as vendas Aquilo buga Não deixa vender E só animais Agora apareceu meia polícia Só por ter matado aqui dois vagabundos Bem, vamos embora continuar Estávamos aqui na última coleçãozinha de cartas de tarot Douros, já era Bora vender aqui as 10 de espadas Eipa, já está a bugar outra vez Isto está a ser um tédio Isto está, coleção de espadas vendida Bem, está a ser difícil porque está sempre ali a processar a transação Isto acontece quando nós vendemos muita coisa ao mesmo tempo Ou até mesmo a comprar Muitas vezes está bem buga a comprar Isto o melhor a fazer é vocês saírem e darem uma voltinha Muito bem, voltando aqui à nossa amiga Madame Nazar, a mãe do Quaresma Bora lá vender mais duas coleções aqui de cartas Uma Duas Já me reiniciou ali o prémio E o prémiozinho Coleção de cartas de tarot vendidas Vamos reiniciar aqui mais uma vez o prémio Só aqui nas cartas já fiz 0,80 de ouro Por isso, manos, fiquem sempre atentos também aí aos vossos prémios Que dá sempre um ourinho maroto Bem, vamos acabar então aqui com as cartas Pois fica-nos a faltar as joias Uh, bem, cartas feito Só nos falta mesmo aqui as joias Todas as joias perdidas Vou começar aqui pelos anéis Cada coleção dá 378 Pá, acho que vale a pena fazer as joias perdidas Bem, mas já estamos naquele Já ali a processar Mas já não processa Já vou ter que esperar bué tempo Ui, cada vez está mais lento, mano Cada vez está a demorar mais a processar ali a transação É, a Madame Nazar foi pedir um empréstimo pelos vestes Paga, Nazar, anda lá Epa, assim está muito complicado fazer a venda, manos Vender todas as coleções 10 vezes Bem, mas este era aquele momento que eu queria guardar em vídeo Para ficar registado aí para todo o sempre Bem, eu acredito que vocês já tenham visto alguém fazer isto, não é? Aí um vídeo qualquer Alguém ia vender 10 coleções De todas as coleções Bem, manos, eu vou sair mais uma vez Vou dar mais uma voltinha E estamos a regressar mais uma vez Desta vez trago aqui que é essa grossa, hein? Um anticlopterzinho Só naquela de... Uma coisa Vamos ver, como é? Ok Ora bem, mais 10 coleções Vamos aqui para as braceletes 271 dólares e 50 centavos Opa, processa-me isso Processa-me isso rápido Ok, se calhar vou aguardar um bocado Que a informação chegue toda Ok, feito Ok, já está a bugar outra vez Nossa senhora, manos É muito complicado E bem, estamos agora Oficialmente A duas coleções De acabar esta venda Que está... É muito demorado, manos É mesmo muito demorado Vender tantas coleções Até porque isto dá a bocadela Como vocês podem ver Fica ali a processar Tá, então A melhor maneira é nós sairmos um bocado Darmos ali uma voltinha E voltamos Para conseguir vender mais alguns Algumas coleções E ora Estamos de volta Aqui pela Décima vez Para aí, não sei Este vídeo vai ser complicado De editar, mano Ai, nossa senhora Vai dar um bocadinho de trabalho Mas bora lá Bem, vamos tentar mandar aqui Os brincozinhos Pelo menos das coleções Antes disto bugar Antes disto de começar A ficar lento Tá, a coleção de brincos Está a 364 dólares Bem bom Ok 10 fucking coleções de brincos Vendido Sem bugar Graças a Deus Uff Bem Última coleção Vamos aqui para os colares 335 dólares Que é da coleção Ah, vai ser que está a ter um lugar Nossa Ora está agora Não Já está Já está a processar Que bala Só faltam agora 4 Vá, vamos Vamos ter um bocadinho de paciência Está quase Oh Estou bem a mandar Fica maluco Os colares A senhora Paga em buffs Ora está Meus meninos Falta-nos Uma Fucking Coleção Para vender E acabamos a venda Finalmente Ele Ora está Vamos vender Over and out Finalmente Está tudo Todas as coleções vendidas 10 vezes Estou cansado Admito Que estou aqui um bocadinho Cansado Vamos bater aqui Meus palminhas Obrigado Obrigado E bem manos Estava de dia Ficou de noite Está a ficar de dia Outra vez Ah o que é O meu anticulaptra Desapareceu Olha não é este Este não é o meu cabelo Eu sou o cabelo do outro Então chegamos ao fim Deste vídeo Deste demorado vídeo Porque só para vender Aquelas coleções É complicado Até porque Começa ali a bugar Como vocês viram Bem manos Se vocês gostaram Deixem like Partilhem com os teus amigos Já sabem que o link Do mapa Deste famoso mapa Está aí Na descrição E a gente vê-se Num próximo vídeo Fiquem bem Fui Olha fumo Vamos embora